Nós trabalhamos com meios de transporte de passageiros e meios de pagamento. Em 2016 a gente conheceu a Apex para ir no Salto Basalto a partir de 2017, não houve a possibilidade, em 2018 houve a possibilidade de ir lá. A gente espera conhecer vários investidores, mostrar essa tecnologia, mostrar que com um cartão só você pode mudar o transporte de passageiros como ele funciona hoje. O que a gente espera que a Apex nos ajude nesse evento seria ter um espaço, ter um local onde o Brasil pode mostrar que ela não está atrás da tecnologia do mundo. Ela consegue com uma tecnologia bem atual, com o que a gente tem aqui, fazer algo totalmente disruptivo, seja no meio de pagamento, seja como transportar pessoas.